Salve, salve galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e comunicar a você que ainda não sabe que a Microsoft divulgou na E3 informando que o Xbox One teria compatibilidade então com jogos do 360. Porra, foi uma euforia total, porque agora você que tem Xbox One vai poder jogar seus jogos de 360. Porra, porra, breca tudo para a coisa, não é bem assim. Bom, amigos, primeiramente vamos aos requisitos mínimos para que você possa jogar o seu jogo de 360 no seu Xbox One. Primeiramente, o que ocorre? Tudo bem, o jogo tem que ser original. É o primeiro requisito, tá certo? Isso se você não tiver o jogo digital, tá? Então o jogo tem que ser original. Muito bem, então vamos inserir um jogo original aqui no Xbox One para que a gente possa então testar o conteúdo. Beleza? Inserimos então um jogo digital. Eu inseri o jogo MW3 aqui no Xbox One, beleza? Através da mídia, porque se você tiver o jogo compatível, ao você inserir a mídia, ele vai dar um patchzinho de atualização. Você vai baixar esse patchzinho e esse patchzinho então vai te dar direito a você baixar o jogo digital. Isso mesmo, o jogo será compatível com o sistema digital. Ao você inserir o jogo original no DVD Blue-ray, ele apenas te dá um patchzinho de atualização para que você possa baixar o jogo. Pelo menos é isso que foi divulgado. O que ocorre? Pode ver que está bem bugado mesmo o Xbox One. Nesse dia que eu estou gravando, que é o dia 15, né? Inclusive foi o dia que saiu realmente a update. Pode ver que é o seguinte, tem itens que nem está disponível porque a live está completamente bugada mesmo, tá? Mas está ok. Aqui está aqui, insira o disco. Eu acabei de inserir o disco. Estou esperando o resultado do reconhecimento. E vai me apresentar uma frase aqui informando para mim. Porque o que acontece? Na cabeça de muita gente é assim, pô, vou comprar o Xbox One, já que ele vai ser compatível com os jogos de 360. Eu tenho alguns jogos aqui, então eu não vou precisar dos conteúdos a mais, né? Não é bem assim. Aí apresenta para mim o seguinte, ó. Não é possível executar esse jogo aqui pedindo para a gente consultar, então, a página da Xbox.com para que a gente possa, então, ter acesso a uma lista de jogos de 360 que podem ser executados no Xbox One. Então, não são todos os jogos que podem ser executados. São jogos que estão na lista, né? Beleza, cara? Já começou a desanimar, meus caros amigos. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos consultar a lista, então, que já está disponível, que a gente pode executar o jogo. Vai que tem jogo legal. Então, vamos lá. Partiu para o site para a gente verificar essa tal lista. Muito bem, amigos. Chegamos, então, aqui ao site, tá? Primeiramente, você vai verificar que ele já tem um layout muito bacana aqui diretamente do site. Mas nós estamos na Xbox.com e não na Xbox.com.br. Por quê? Esse conteúdo ainda não está disponível na live brasileira. Pelo menos até a gravação deste vídeo só está disponível na live americana. Pode ver que o menuzinho aqui está todo em inglês, tá? Então, nós navegamos até o setor games. E aqui terá, então, no setor de jogos, né? Que games em inglês é jogos. Está aqui jogos de Xbox 360 para o Xbox One. Tem uma listinha aqui no qual a gente pode verificar um layout muito bacana de fundo e todo o conteúdo aqui em inglês. Eu vou até colocar aqui com o mouse direito. Vou traduzir para o português para que você que estiver vendo aí consiga entender um pouco do conteúdo, tá? Então, está aqui, ó. O Xbox e compatibilidade com a versão anteriores é aqui. Agora você pode jogar o número crescente de seus jogos de Xbox 360 no Xbox One, sem nenhum custo adicional. Com mais de 100 títulos programados para essa queda, há centenas de mais adicionados a cada mês. Xbox One é agora o melhor lugar para jogar seus jogos, no caso, jogos de Xbox 360. Experimente o maior line-up de jogos na história exclusivamente no Xbox One. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu descer aqui um pouco mais para baixo. Aqui que nós temos o setor de compatibilidade. Ele tem aqui, né? Um Xbox compatibilidade com a versão anterior. Está disponível sem custo adicional para você que não tem que pagar nada para jogar. Mantenha o seu jogo salvo, sobre os negócios dos troféus lá, né? A atualização. Aproveite os recursos avançados do Xbox. Jogar multiplayer com seus amigos, não importa em qual console eles estão. O que isso significa? Se você tiver o seu Xbox One e você estiver jogando um jogo que está compatível, né? No setor de compatibilidade. Se o seu amigo estiver jogando o mesmo jogo no 360, você pode jogar com ele, cara. Isso é muito legal. E o que acontece? Ali está escrito também que o Xbox compatibilidade com as versões anteriores funciona com jogos baseados em disco e digitais. Então, ao você inserir o disco, ele vai baixar um patchzinho de atualização, reconhecendo que aquele disco é um disco original. E aí você vai lá e baixa o conteúdo, tá? Beleza, descendo aqui para baixo. Estamos aqui, cara, com os jogos, mano. Olha os jogos que estão disponíveis. Não são todos os jogos, cara. Isso que é o duro, né? Olha só. São pouquíssimos jogos que estão disponíveis ainda. Principalmente aqui no lançamento. Não são jogos muito atraentes, pelo menos ao meu ver, tá? Tem ali um Banjo-Cazói e tal que pode se salvar, mas não são jogos muito atraentes. E tem o download de um PDF. Vamos baixar o PDF e vamos ver essa lista completa. Pô, cara, na E3, já se imaginou o quê? Que nós iríamos catar o MW3, colocar ali e jogar no Xbox One? E tá aqui, não é muito bem assim, né, cara? Bom, essa lista que ela foi atualizada tá aqui, ó. É do dia junho de 2015, beleza? Então temos aí alguns jogos aqui já com compatibilidade 100%. Então não adianta você pegar um jogo tipo Black Ops 2 e inserir aí no seu Xbox One, pelo menos até a gravação deste vídeo, que não teremos ainda compatibilidade com ele, tá? Assim que nós tivermos mais conteúdos aqui, possivelmente eu vou trazer pra vocês. Então isso daqui foi um tremendo balde de água fria ao descobrir que nós teremos a compatibilidade. Ou seja, o jogo tem que ter a compatibilidade evoluída, né? Senão não vai funcionar. Se o jogo que você quiser emular no Xbox One não tiver aqui no setor de compatibilidade, não adianta que você não vai conseguir emular. O legal que é o seguinte, as empresas agora não vão ficar mais fazendo aqueles famosos... Como é que eu diria pra vocês? Eu não diria remasterização, né, cara? Mas é o seguinte, agora se você comprar um jogo da nova geração, possivelmente as empresas vão te dar de graça jogos da antiga geração gratuita. Ou seja, se você comprar um jogo da franquia no Xbox One, ou a versão do Xbox One, possa ser que você ganhe gratuitamente através do setor de compatibilidade as versões do 360 aí pra você brincar também, tá? Bom, mas até a gravação deste vídeo é isso que a gente tem disponível. Então qualquer novidade que sair de update assim que a live voltar ao normal, possivelmente eu vou trazer aí pra vocês. E é lógico que assim que a live voltar ao normal aqui, né? Porque nós ainda estamos... Tá tão bugado que eu não tenho nem acesso à loja, e muito menos acesso aos conteúdos aqui que eu deixei demarcado pra poder mostrar pra vocês. Mas tá aqui, já é um conteúdo bacana, pelo menos deixa a galerinha informada do que tá acontecendo e simplesmente informada das novidades que nós teremos aqui no Xbox One, beleza? Bom, galera, eu vou tá deixando pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link do PDF e o link da página americana diretamente com a lista de compatibilidade pra que você possa então jogar os seus joguinhos, se tiver compatível, é lógico, se você tiver ele original. Lembrando que se você ganhou o jogo compatível, o jogo no seu 360, se você teve acesso ao Xbox Live e você pegou o seu joguinho lá, 100% digital, você ganhou no White Gold, se ele for compatível aí com a versão do One, você pode então já adquirir o seu jogo aí sem nenhum tipo de problema. É lógico, assim que a nova funcionabilidade for ativa aí pra vocês, beleza? Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar aquele grande, forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!